Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de estar mostrando os seus arquivos e mídias do seu celular dentro do aplicativo Caixa Tem Então é uma configuração muito simples de você fazer e se liga no vídeo até o final Bom, o que é que você vai estar fazendo no seu dispositivo? Vai vir até as configurações Logo após isso você vai vir até em app Dentro de app você aperta e vê todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Caixa Tem Quando você encontrar você vai selecionar o aplicativo Logo após isso você vem até em permissões E dentro de permissões vai ter aqui arquivos e mídias Você seleciona essa opção, vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Permitir que esse app acesse os arquivos e mídias do seu dispositivo Então você coloca o permitiu acesso de apenas arquivos e mídias E a partir desse momento já vai estar ativado essa função e essa permissão Aqui dentro das configurações do aplicativo Caixa Tem Então é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se não for pedir demais se inscreve aí Deixa aqui o seu like e ativa o sininho de notificação Até a próxima pessoal